Olá pessoal, nós havíamos comentado em aula anterior sobre o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Bem, lembrando que esse ciclo ele era o ciclo padrão da maioria dos refrigeradores comerciais, residenciais que nós temos. Ele funciona utilizando quatro dispositivos, ou seja, quatro estágios de processo. Compressor, condensador, válvula de expansão, muitas vezes aqui também na situação chamada de tubo capilar, um dispositivo similar à válvula de expansão, e o evaporador. Esses quatro estágios que eram o estágio de compressão, de troca de calor no condensador, a expansão adiabática na válvula de expansão e a transferência de calor isobálica no evaporador. Agora, como que nós iremos representar este ciclo no diagrama temperatura entropia, que é o diagrama que nós mais utilizamos para os ciclos termodinâmicos. Só para a gente relembrar alguns pontos. Esse diagrama separa as regiões dos estados termodinâmicos, das fases, líquido comprimido, vapor superaquecido, e a região aqui que é a passagem líquido-vapor, que nós chamamos de região bifásica, onde nós temos uma troca entre o estado líquido e o estado de vapor. Lembrando que nesta linha aqui nós temos o que nós chamamos de líquido saturado, e sobre essa linha aqui nós temos o que nós chamamos de vapor saturado, ok? Título zero aqui, ou seja, 100% vapor, desculpa, 100% líquido, e título um aqui, ó, seria 100% vapor. Então chamamos de vapor saturado, ok? Então vamos começar aqui, ó. Vamos lembrar do seguinte, qual é a condição que nós temos do fluido de trabalho no estado um? Lembrando que o estado um é a a saída do evaporador e a entrada do compressor. Nessa situação aqui, nós temos o estado de vapor saturado, que é esse aqui, tá vendo? Ó, o estado um que é a saída do evaporador na forma de vapor saturado. Então nós começaremos aqui. Aqui um detalhe, nós não temos valores sobre os eixos, então vamos anotar em qualquer lugar aqui, mas como nós temos o vapor saturado, claramente nós sabemos que nós estamos sobre esta linha aqui, ó, tá? A linha de vapor saturado. Irei colocar um ponto qualquer aqui, ó, identificando ele como o estado um, ok? Beleza? Vapor saturado. O que o compressor vai fazer? Ele vai pegar este vapor saturado aqui, ó, na saída do evaporador, e vai então aumentar a pressão de forma adiabática. Só um detalhe importante, aqui nós logicamente não temos o eixo de pressão, mas como é uma compressão adiabática, ao aumentar a pressão, nós também aumentamos junto a temperatura. Então nós faremos o seguinte, a seguinte curva, a seguinte ilustração aqui, ó, teremos um aumento da pressão, consequentemente, um aumento da temperatura, ó, tá? Esse ponto será o ponto 2 para nós. Note que nós temos um aumento de temperatura. Aqui vale a pena lembrar também que nós podemos enxergar isso aqui do ponto de vista das curvas isobáricas. Então, por exemplo, ó, aqui pelo ponto 2 passa uma curva isobárica que tem um comportamento como esse daqui, eu vou desenhar ele pontilhado em vermelho, ó, tá? Então as isobáricas sempre empontilhado em vermelho aqui, vamos desenhar. Ok? Assim, ó, tá? Essa isobárica aqui é a isobárica que nós chamaremos de isobárica, isobárica P2, tá bom? Porque nós temos já a pressão 2 aqui. Uma coisa importante é que as isobáricas, elas vão, as pressões vão crescer em termos das suas isobáricas de forma ascendente. Então, quanto mais alto estiver a isobárica aqui, maior é a pressão, tá? Então a pressão vai crescer aqui de forma ascendente aqui no gráfico, tá? Junto com o eixo da pressão, junto com o eixo da temperatura, perdão. Isso quer dizer o seguinte, que aqui pelo ponto 1, pelo estado 1, também haverá uma isobárica, ó. Vou desenhar ela aqui, ó. Assim, ó, tá? Vou desenhar ela desta maneira aqui, ó. Então, tá? Essa aqui é a isobárica, que nós chamaremos de isobárica P1, ok? Depois vão perceber que nós teremos outras pressões que vão estar sob essas isobáricas e depois a gente vai completando, então. Então, ó, a isobárica P1 é uma isobárica de pressão menor que a isobárica P2. E um detalhe, lembrando que isso daqui, ó, é a passagem do compressor. Lembrando que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos injetando trabalho aqui pelo compressor, tá bom? Agora, um outro ponto é o seguinte, passou, chegou no estado 2, ó, o estado 2 é o pré-condensador, ou seja, é a entrada aqui do condensador, tá bom? Então, no condensador, nós temos vapor saturado ou vapor superaquecido, que é o nosso caso aqui, tá? Vapor superaquecido. Então, nós temos vapor superaquecido e na saída do condensador nós temos líquido saturado. Só que esse processo é isobárico. Isso quer dizer o seguinte, se o processo é isobárico, ele precisa acontecer sob a linha da isobárica aqui, ó. Então, para a gente fazer o desenho, deixa eu tentar fazer o desenho aqui, ó. O processo, esse processo, ele leva até o líquido saturado, só que em processo isobárico. Então, seria, ó, exatamente sobre esta linha aqui, ó, beleza? A linha da isobárica, até o estado 3 aqui, ó. Note que aqui nós temos líquido saturado, que é o que nós esperaríamos aqui, ó, na saída do condensador em um processo isobárico. Ou seja, a pressão P2 e a pressão P3, elas são iguais e estão sobre a linha isobárica P2, P3, beleza? Então, ó, compressor, condensador, tá? Então, vou até escrever aqui só para a gente lembrar. Aqui é a passagem do compressor. Aqui é a passagem do condensador. Ah, só um detalhe que eu esqueci de mencionar, logicamente, que aqui, ó, no compressor, era um processo adiabático isoentrópico, tá? Ó, isoentrópico ou isentrópico, tá? Por isso que nós tivemos um aumento de pressão e temperatura, mas note que nós tivemos, ó, entropia constante, ó. É o mesmo ponto de entropia, tá vendo, ó? É o mesmo valor de entropia, ó, S2 é igual a S1, beleza? Um processo de entropia constante. Agora, de 2, 3, nós temos um processo isobárico, a pressão constante. Bem, agora vamos ver como acontece a passagem do estado 3 para o estado 4. Bem, o estado 3, do estado 3 para o estado 4, nós temos a passagem pela válvula ou dispositivo de expansão, tá? Nesse caso, nós temos uma queda abrupta de pressão, tá? Ou seja, nós temos uma pressão no estado 4 inferior à do estado 3. Esse processo, ele é um processo isentálpico, ou seja, ele não pode seguir aqui, ó, nessa vertical, uma vez que, para isso, nós teríamos que ter um processo isentrópico, ok? Agora, como que nós iremos representar esse processo isentálpico? Nós representaremos ele da seguinte forma aqui, ó, não em uma linha vertical. Inclinaremos um pouquinho aqui, ó, pois, notadamente, temos uma variação de entropia entre os estados 3 e o estado 4. O interessante de notar é o seguinte, que como a passagem pelo evaporador é um processo isobárico, ou seja, onde as pressões de entrada e saída do evaporador têm que ser iguais, isso quer dizer que a válvula de expansão vai deixar o fluido de trabalho exatamente na pressão do pré-compressor, ou seja, da saída do evaporador. Isso quer dizer o seguinte, que esta queda de pressão vai chegar exatamente na mesma pressão que é a pressão que vai entrar no compressor, a pressão que nós chamamos aqui genericamente de P1, mas que é basicamente dita, né, regida pela válvula de expansão aqui, ó, tá? Então aqui nós temos o estado 4, tá? Em um processo aqui, ó, isoentálpico e não isentrópico, beleza? Agora, lembrando aqui, então, aqui é o dispositivo de expansão, tá? Vamos escrever aqui, ó, escrever assim, válvula de expansão. Joia, ok? Feito isso daqui, ó, nós temos então a passagem pelo evaporador, um processo isobárico, tá? Ou seja, um processo isobárico, ou seja, que segue a linha isobárica. Algo assim, ó, tá? Levando um estado bifásico, líquido mais vapor, para o estado de vapor saturado, ó, para o estado de líquido mais vapor, que é o estado 4, para o estado de vapor saturado, que é exatamente a entrada que nós temos agora no compressor, e então o processo, o ciclo vai retomar, né? Aqui nós temos, então, ó, a pressão P1 e a pressão P4 são iguais, beleza? E aqui só lembrando que o estado, do estado 4 para o estado 1, nós temos a passagem pelo evaporador. Legal? Bem, então aqui fechamos o ciclo da refrigeração por compressão a vapor, em cima do diagrama temperatura entropia, ok?